Compra direta do Carro Bendez de volta aqui na Dona Francisca porque eu tô de volta na nova loja da cidade Presença Automóveis que chegou com tudo e agora para o mês do Papai Noel está com ofertas imbatíveis. Bom dia, Jean! Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Mês do Papai Noel, primeira parcela só para 2018. Presta atenção. Nossa Senhora! É pra você trocar de carro. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você aqui na Presença Automóveis esse Citroën Kisara Picasso. É 1.6. O ano dele é 2006. Ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas. Bancos de couro de R$ 17.900 por apenas R$ 15.900. Eu disse só R$ 15.900. Não dá pra acreditar, mas é verdade. Agora, olha só a segunda oferta na Presença Automóveis. Eu preparei pra você este Grand Sigena Atrativa 1.4. Este é o 2015. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O único dono dá uma beleza de R$ 37.900. Só amanhã, só na segunda-feira, por R$ 34.900. Eu disse só R$ 34.900. Mas atenção! Vale para quem ligar agora, mandar agora o WhatsApp. Este que está na tela para a equipe de vendas da Presença Automóveis. Não dá pra perder! Agora, pra fechar as ofertas desta semana, primeira semana de dezembro, a Presença Automóveis preparou este Figa de Paleo Economy. É o Celebration 1.0. Este vem com vidros elétricos, mais alarme. Vale a pena conferir. De R$ 21.900, por apenas R$ 19.900, eu disse. Só R$ 19.900. Ou se preferir. Atenção! Ou se preferir. Você dá zero de entrada. É nada de entrada. Não mete a mão no bolso. E paga parcelas de R$ 699 regais. Só R$ 699 regais. E o melhor, a primeira parcela. Só para 2018. É só para o ano que vem. Só para o ano que vem. Passa o Natal. Passa o Réveillon. E você anda de carro novo. E mais, vai pagar a primeira parcela. Só no ano que vem. Não dá pra perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Presença Automóveis. Que tem as ofertas mais incríveis. Esperando por você. E aí E aí E aí E aí E aí